Muito boa tarde, estamos entrando no ar pelo Sinal Digital da TVE com mais um programa Radar ao vivo. Estamos no ar também pelo site tve.com.br. Hoje no programa eu vou conversar com a Júlia Rodrigues e também o Thiago Piragira sobre o financiamento coletivo do Bloco da Laje para o Carnaval 2018 e também o baile carnavalesco do Bloco que irá acontecer na Banda da Saldanha sábado aqui em Porto Alegre. Teremos também uma matéria sobre o Fuck Up Night, que é um encontro onde as pessoas trocam experiências nem tão bem sucedidas assim. E fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo a banda Inersa. Ainda que você me tem, espere só pra vir. Um novo eu, incapaz de esquecer Tudo que me fez, eu volto pra buscar de novo De novo, no mesmo lugar onde foi E vou lhe sendo aos poucos, aos poucos Cantei de ser jogada na casa como um lobo Mudei, agora vamos ver quem manda nos golpes Agora que você me tem, espere só Um novo eu, incapaz de esquecer Tudo que me fez, eu volto pra buscar de novo De novo, no mesmo lugar onde foi E vou lhe sendo aos poucos, aos poucos Cantei de ser jogada na casa como um lobo Mudei, agora vamos ver quem manda nos golpes Cantei de ser jogada na casa como um lobo Mudei, agora vamos ver quem manda nos golpes Muito bom, essa é a banda inerça, tá fazendo a nossa trilha sonora do programa de hoje E essa semana tem Fuck Up Nights aqui em Porto Alegre Pra quem não conhece, Fuck Up Nights é um evento que acontece em mais de 30 países E fala sobre os perrengues da vida E é o que a gente vai rever agora na matéria da Patrícia Saldori Em meio a tantas histórias de sucesso Às vezes a gente parece ser o único na vida que não deu certo, não é mesmo? Mas imagine um espaço pra falar publicamente dos erros Às vezes a gente fica com um tabu de falar sobre as coisas que a gente erra E na verdade são situações de muito aprendizado Então é isso que a gente tenta trazer no Fuck Up Nights Uma brincadeira com muito humor, mas que sempre nos fazem crescer E eu acho que isso que é o diferencial Falar de um assunto tabu, de uma forma leve, descontraída Conhecendo gente nova e aprendendo muita coisa Ele surgiu do encontro de três amigos Eu, a Manuela e o Rafael E aí a gente conversando, eles foram pra Belo Horizonte conhecer um evento E acharam que seria muito interessante fazer aqui E aí a gente acabou conhecendo a Fernanda, a Rafaela e a Renata E com isso a gente resolveu trazer esse evento pra Porto Alegre E fazer edições itinerantes em vários lugares da cidade O fracasso e o sucesso são relativos? Acho que eles andam juntos Eu não conheço ainda a história de sucesso sem muitos fracassos E também não conheço o sucesso antes do fracasso Eu acho que eles andam bastante próximos E eu não sou muito da teoria de que tem que errar muito pra chegar lá Mas a gente sabe que infelizmente acontecem os erros E a gente precisa, um, aprender com os seus próprios E outro, ver os dos outros pra que não aconteçam conosco, né? Então acho que é isso É tentar fazer com que a gente erre pouco E por isso o Fun Cup é muito legal Que a gente acaba vendo várias histórias E tenta passar pelos erros sem que a gente os cometa, né? E que história tu trouxe? Ah, eu trouxe 18 histórias Várias delas E de todos os tipos, né? Eu trouxe história desde um e-mail que eu fui responder sem muita atenção E aquelas historinhas de empresa Era uma falando mal da outra Eu fui responder e copiei a pessoa errada E aí a empresa toda cheguei Meu Deus, o que tá acontecendo? Tá tudo explodindo Até situações, enfim, de sociedade De participação em empresa De coisas que eu fiz e eu não faria mais hoje, assim No formato de 7 minutos e 4 cases por noite As Fun Cup Nights ocorrem em média cada 2 meses em diferentes espaços Quais foram as boas histórias que já foram contadas aqui, né? Na edição de Porto Alegre Nossa, a gente já teve coisas muito diferentes, assim Uma das palestras que eu me lembro muito Foi que o menino trouxe 10 casos de fracasso dele, assim E ele trouxe casos de fracasso Desde fracasso profissionais Até um bigode que ele deixou e ficou muito feio, assim Então dá pra brincar de várias formas com isso, assim Tem vários cases legais E a gente tenta diversificar bastante isso Apesar de focar mais em fracasso profissionais A gente tá num mundo que valoriza bastante os sucessos, as histórias E entrar com história de fracasso Ela precisa terminar necessariamente com Ou pelo menos uma esperança, né? Claro, exato Acho que a ideia do evento é essa mesmo E a gente buscou sempre fazer isso da maneira mais descontraída possível Assim, trazendo, tipo, apoiadores Cerveja, música Trazendo pessoas engraçadas Pra que o clima do evento Todo mundo saia de lá com uma esperança De que errando não tem problema nenhum E pra ti o que é que define o que é fracasso e sucesso? Olha, isso é bem relativo Eu acho que fracasso é desistir Essa é a minha visão de fracasso E principalmente quando a gente realmente perde a força de ir atrás Porque não tem fracasso, né? Certo, talvez, morrer Mas o resto a gente consegue, de outras formas, mexer Virar o jogo Conseguir construir outras histórias Então, penso que fracasso é realmente desistir Eu acho que todo mundo, trabalhando bastante, consegue chegar lá A gente tá tentando levar o fuck up junto com as gurias pro interior do estado também Como as histórias são super legais E o interior também, com certeza, tem outras coisas tão diferentes pra nos passar A gente tá tentando juntar empresas pra que consigam bancar E é uma operação que não é tão cara As próprias gurias nos passaram isso E a gente quer realmente ir atrás de patrocínio Juntar pessoas boas E fazer com que as empresas mostrem que o erro faz parte Não que a gente fomente o erro Mas que ele acontece E nem por isso as coisas vão dar errado E sim que faz parte do caminho Estamos de volta com o Radar ao vivo aqui pela TV E agora eu tô recebendo a Júlia Rodrigues Também o Thiago Piragira Os dois fazem parte do núcleo principal Do bloco da laje Então aqui pra falar de dois assuntos fora Outros assuntos que a gente vai abordar aqui também No meio vai pintando Mas principalmente o financiamento coletivo Que tá aberto do bloco da laje pro carnaval 2018 E também o baile carnavalesco Que vai rolar sábado Lá na banda da Saldanha Lugar clássico do carnaval, do samba aqui de Porto Alegre Oi Júlia, oi Thiago Prazer em receber vocês aqui Olá Olá Sassá, muito obrigada Grandes amigos aqui, é um prazer mesmo Então, o bloco da laje bombando Há sete anos já no carnaval Esse ano vocês fizeram muita coisa legal E agora, recentemente Teve esse show lá no Morro Estoque Que foi muito maneiro também Teve uma repercussão muito boa Como é que tá o agito de vocês E depois vamos falar também Do financiamento coletivo Que eu acho que é importante Como é que tá essa movimentação do bloco? Então, como tu falou Boa tarde a todos e todas que estamos vendo aí O bloco da laje, ele tá entrando no seu sétimo ano De atividade, de trabalho Ininterruptos, né Esses sete anos são de muito trabalho E ao longo desses anos A gente vem fazendo vários aprimoramentos Um deles é esse Esse formato, né De apresentação em lugares menores Que fez com que a gente fosse Pela segunda vez pro Morro Estoque E que foi um sucesso Tá sendo um sucesso de crítica De retorno De trocas também, né Com outras bandas que a gente conhece E fortalece a gente Pra justamente estar nesse momento agora Que é um momento de correria Assim, bastante grande Em função do Carnaval 2018 E que traz a gente aqui Pra falar do Catarse, né Esses sete anos A gente vem trabalhando De forma autônoma Independente, né Sem a necessidade E por intenção mesmo De não ter Um patrocínio privado Ou de ter Algum tipo de patrocínio governamental Porque a gente acredita no Carnaval Como uma manifestação Assim, essencial das pessoas E para as pessoas, né Então, o Catarse É uma maneira da gente Conseguir capturar Afetivamente As pessoas que acreditam Nessa ideia Que acreditam, né Que o Bloco da Laje A origem do Carnaval é essa, né Exatamente É pra brincar na rua, né Exatamente E unindo essas coisas também Todo esse Esse universo clássico Do Carnaval Vocês vão fazer o baile carnavalesco Então, no sábado Lá na Banda da Saldanha Que é um lugar clássico Do samba Aqui do Rio Grande do Sul Pra chamar as pessoas Um chamamento também Pra essa contribuição Do Catarse, né Júlia, como é que vai funcionar No sábado? Então A festa boa tarde também Boa noite a todos A todas E a festa É uma das contrapartidas Do nosso Catarse Quem tiver interessado Em contribuir Então a gente tá Com uma superprogramação Até janeiro Até a nossa saída Que é no final de janeiro Tem vários eventos Que a gente entende O carnaval Assim, não só com aquele Com aquele grande momento De explosão da saída Mas como todo um processo, né Então vai envolver Desde seminários, né Que depois o Ti vai falar melhor Que a gente vai conversar Sobre o espaço público Sobre a origem do carnaval Oficinas E a grande festa Que é o grande momento celebrativo É a grande festa De fim de ano do bloco A gente optou por fazer Nesse momento diurno Então ele começa Às três da tarde Às quinze horas Vai até meia-noite E tem um monte De atrações Que vão estar rolando Nesse dia A gente vai começar Com roda de samba Tradicional lá da Saldanha mesmo Depois vamos ter Show das Três Marias Que são maravilhosas Quem conhece sabe Quem não conhece Tem que conhecer É muito legal mesmo A gente passa direto Aqui o som das meninas É um trabalho potente Feminino, né Muito importante Muito importante Vai botar todo mundo Para dançar Com um trabalho super potente E depois O show do bloco da laje Que é esse mesmo Que a gente levou Para o Morrostock Então estamos trazendo Toda essa carga De dois anos Tenho sete anos De trabalho no carnaval E dois anos De um trabalho Que a gente faz Com um grupo reduzido Que é um formato de banda Que a gente está fazendo Esses eventos Esses festivais Então estamos chegando Assim quentinhos Do Morrostock Que realmente foi Muito legal lá E a gente vem Com esse formato Assim De banda Para tocar lá Na Saldanha Já no início da noite Para coroar Essa celebração De todo mundo Que curte As atividades do bloco Durante o ano inteiro Uma grande celebração De fim de ano E também Para alavancar O nosso carnaval E só para acrescentar Também Durante a festa Do dia 16 A gente vai ter Permeando aí Entre as bandas A presença Do maravilhoso DJ J. Powers Que já é uma nova parceria Do bloco da laje Vai ser a segunda festa Que ele vai tocar E ele vai estar lá Também Direcionando as picapes Lá nos intervalos Das bandas Legal E as contrapartidas Para quem for Investir No bloco da laje Quem for Colaborar Com o bloco da laje O que tem De contrapartida Que vocês estão oferecendo Eu sei que tem Coisas do criador Do nosso cenário Aqui do Cielo Pax Inclusive O que tem Entre outras coisas A gente tem Os Lambes Que já é o segundo ano Que a gente investe Nessa contrapartida Trazendo artistas visuais Que estão aí Pelas ruas da cidade Também Para dialogarem Com o que a gente faz Então esse ano A gente tem dois formatos De Lambes Um feito pelo Cielo Pax E um pela Elite A Que está fazendo também Essa outra possibilidade De Lambes Tem um seminário Como a Júlia falou O seminário O bloco da laje Ele sempre reúne Pessoas representativas Nesse cenário De ocupação artística Urbana E de carnaval Carnaval Na maneira mais ampla Possível De se entender Então tem esse seminário Que também vai acontecer Em janeiro Tem as oficinas Que pelo que parece Já foram copadas As vagas Mas são oficinas Que essas pessoas Que fazem parte Do bloco da laje Nesse núcleo diretivo De produção Que são atores Atrizes São profissionais Do teatro Vão então compartilhar Esses conhecimentos Que são um pouco assim A motriz também Do trabalho Da função do brincante Dentro do bloco da laje Tem a festa Como a Júlia falou Tem a opção Para quem quiser Um show Do bloco da laje Exclusivo Também tem lá Uma opção De fazer um apoio E de contrapartida Ter um show E para aqueles Que não tem Talvez esse valor Para investir num show Tem um valor menor Que é para investir Num pocket show Reunir aquele grupinho De 50, 60 pessoas E fazer um showzinho Particular com o bloco da laje A gente também Está se jogando Nessa possibilidade Que legal pessoal Bom Fora isso Aos domingos Sempre ensaio da laje Fiquem ligados aí No facebook do bloco Coloca na rede aí Para nós Cris Na tela por favor Para o pessoal Ver o facebook Do bloco da laje Para ficar acompanhando lá O cartarse O baile carnavalesco Os ensaios abertos Na redenção E tudo mais Júlia, Thiago Muito obrigado Pela presença de vocês A gente que agradece Sassá Muito obrigada aí Pela abertura Estaremos juntos lá Dia 28 de janeiro Vamos Te esperamos Eu vou antes Eu tenho que ensaiar Para poder estar lá Dia 28 Sim Todas e todas Convidados Mais uma vez Muito obrigado Obrigado por ter Nesse espaço aqui Público De uma televisão pública É muito importante A gente estar aqui Também ter esse reconhecimento E é isso Todos e todas Nos apoiem Por favor Estamos precisando Blocodalaje.me Barra blocodalaje2018 Por favor Tá bom Legal Vamos curtir então Vamos para o intervalo Curtindo mais um pouquinho Do bloco da laje Então o que você me diz Será que está feliz Com as coisas que um dia fez E então o que você me diz Partimos logo daqui E pegar o próximo trem Nessa estação Nessa estação Onde fez tanto frio Vamos recomeçar E então o que aconteceu Será que se esqueceu Das coisas que um dia fez E diz se já não lembra mais De tudo que passou E o que fizemos por nós Vamos recomeçar Eu não sou mais o mesmo O meu destino é caminhar Atrás de suas promessas Tentando te encontrar Tentando te encontrar Preso nesse vagão Vazio Não sei onde vou chegar Mas eu sei pra onde ir Então o que você me diz Será que está feliz Com as coisas que um dia fez E então o que você me diz Partimos logo daqui E pegar o próximo trem Nessa estação Onde está tanto frio Vamos recomeçar Voltar na caminha Eu não sou mais o mesmo Meu destino é caminhar Atrás de suas promessas Tentando te encontrar Preso nesse vagão Vazio Não sei onde vou chegar Mas eu sei que Eu não sou mais o mesmo Meu destino é caminhar Atrás de suas promessas Tentando te encontrar Mesmo nesse vagão Vazio Não sei onde vou chegar Mas eu sei pra onde Eu não sou mais o mesmo Meu destino é caminhar Atrás de suas promessas Eu continuo a te esperar E essa rapaziada da Inerça Trazendo o seu som pela primeira vez aqui no Radar Tudo bom, rapaziada? Tudo bom? Bem-vindos Tudo certo Tudo certo? A banda é relativamente nova Vocês começaram em 2015 com três amigos Quem foram os três amigos que começaram? Vocês três? Léo, Bolinha e Léo O Gil Guedes chegou depois É que na verdade a gente já tocava junto Eu, Bolinha e ele Desde 2010 Você estava me contando que a banda tinha um outro nome antes Como era o nome da banda antes? A gente era Hard Reset antes Hard Reset Isso Aí devido a uma outra banda Não sei se é da França ou Estados Unidos Também tem o mesmo nome A gente resolveu trocar o nome Colocar uma coisa única Que teria mais a ver com a gente Mas pela questão da gente tocar junto A gente toca mesmo desde 2010 Aí em 2015 a gente firmou uma formação Que até então eram as nossas três Aí hoje veio o Gil para nos apoiar Dar um apoio Inclusive ele participou de alguma das faixas do nosso EP Tanto tocando quanto produzindo Legal, legal, Gil O EP que vocês lançaram agora Como chama o EP? É o Recomeço O Recomeço Foi lançado em novembro agora Isso, dia 7 de novembro 7 de novembro Quantas faixas tem no EP? São quatro Quatro faixas Dentre essas que a gente está tocando aqui E mais uma Que é uma outra música Que a gente já tem Inclusive desde o começo da banda E onde vocês gravaram, Wagner? É no estúdio RF Mix em Canoas Em Canoas Mas vocês são aqui de Porto Alegre, né? Isso, de Porto Alegre Todos do bairro Restinga Todos do bairro Restinga A gente estava conversando em off ali Eu fui uma vez num estúdio lá Que eu não me lembrava Acho que era Mob Dick Como tu falou, né? Isso, isso Do João Exatamente O nosso grande amigo O João deve estar nos assistindo aí, João Um grande abraço pra ti aí Vocês tomaram conta do estúdio lá? Pois é, cara Então agora aconteceu que não é mais estúdio Mas a gente continua lá enchendo o saco dele Legal, legal E onde é que dá pra escutar o EP de vocês? Já está nas redes? Spotify? Dizem? Sim, sim Em todas as plataformas digitais, né? Aí é só entrar no nosso Facebook Que é facebook.com Inercia.rock Está aparecendo na tela aí Isso Aí lá vai ter todos os links Que vocês vão ser redirecionados Pra todas as mídias digitais Onde está distribuído o EP Legal, galera Pô, parabéns pelo trabalho Muito obrigado A presença de vocês aqui Eu vou me despedindo já Com o som da Inercia Vai tocar mais um som agora Pra gente E a gente está de volta amanhã Aqui com mais um programa Radar Ao vivo Pela TVE Beleza? Galera, muito obrigado Pela presença mais uma vez Vamos de som então Com a banda Inercia Aqui no Radar Vejo ruínas Nas paredes São marcas que o tempo Não apagou Vivo preso Em sombras de um passado Onde nada faz sentido algum E as minhas chances Foram fracassadas O jogo começa outra vez Nas paredes Vi um quarto Onde por muito Muito foi meu abrigo Ruínas e memórias Mas um passado O tempo não apagou Não sou um brinquedo Descarta meu Não podem mudar o que estou Não vou me omitir Não posso aceitar Suas regras No seu jogo Eu não quero mais olhar Não vou me enganar Vou me libertar Da minha terra Pois assim eu sei Eu vou me dar Eu vou me dar Não vou me omitir Não posso aceitar Suas regras No seu jogo Eu não quero mais olhar No seu jogo Não vou me enganar Não vou me enganar Vou me libertar Da minha terra Pois assim eu sei Pois assim eu sei Eu vou me enganar Vou me libertar Da minha terra Pois assim eu sei Eu vou me enganar Eu vou me enganar Eu vou me enganar Eu vou me enganar Suas regras